Acredito eu que seja uma virada de chave. E realmente foi uma virada de chave? Quem sofreu desta vez foi o Corinthians. O time jogou muito bem, né? E fez o mano de campo, né? Jogou bem e venceu o Corinthians a ser bom, né? Aqui quem manda é Coelho, né? O Coelho demorou, mas mostrou sua força no Independência. Os gols saíram só depois dos 25 minutos do segundo tempo. O zagueiro Caetano colocou a mão na bola dentro da área. O VAR mostrou o toque e o árbitro Anderson Daronco deu o pênalti. O zagueiro Danilo Avelar usou a tão famosa lei do ex e deixou o dia. Tem um tempo que eu venho trabalhando, pedindo esse gol, que é importante principalmente pra gente ali da linha defensiva, que quase nunca tá na área. Então poder fazer um gol num clube que eu tanto tenho respeito, tanto carinho, pra mim é histórico, é marcante. Aos 41, foi a vez do garoto Renato Marques balançar as redes de caço. O primeiro gol dele como profissional. Eu fico imaginando a minha comemoração, mas eu pude gritar, esbravejar, né, cara? É, é uma sensação que eu já tava esperando. Todo garoto que sobe da base fica ansioso. Mas eu só quis gritar e fiquei muito emocionado. O Corinthians também teve chances. Roger Guedes mandou na trave. E Fábio Santos chutou pra longe esta cobrança de pênalti. Se a classificação na Copa do Brasil foi como um combustível pra buscar forças no brasileiro, a vitória contra o Corinthians pode dar ainda mais moral pra uma parada duríssima amanhã contra o Milionários da Colômbia, aqui mesmo no Independência, pela Copa Sul-Americana. E dá confiança, dá confiança pro próximo jogo do Sul-Americano. A gente sabe que a nossa sessão é bem delicada no Sul-Americano, mas a gente vai acreditar até o final. e ganhar do Corinthians sempre dá uma força a mais e seguir o nosso caminho no Campeonato Brasileiro também. Essa vitória, ela foi muito importante pra gente. E assim, a gente tá confiante que terça-feira vai vir, a gente vai conseguir fazer um bom jogo porque o Coelhão voltou. Essa semana passada foi muito importante pro América. Por quê? Aquela vitória contra o Inter trouxe a confiança, principalmente pro Juninho. O Juninho tava mal psicologicamente. Depois que ele fez aquele gol, ele voltou a ser o Juninho que a gente conhece e foi fundamental contra o Corinthians. E mais do que isso, o que eu venho pedindo aqui pro Mancini desde janeiro, quando terminou a Copa São Paulo, mescla os meninos, mescla. O Matheus Henrique arrebentou, arrebentou na lateral direita. Depois, o Breno já tava bem demais. Depois, o Júlio entrou na lateral, ele é volante, fez a jogada do segundo gol. E o Renato Marques o gol. Então, eu fiquei muito emocionado. Essa galera merecia essa chance. O Mancini não quis dar por bem. Acabou dando por mal porque precisava. Precisava pôr os mil pra jogar. E agora, eles mostraram que tem condições e eu tenho certeza. O Mancini é inteligente, vai fazer essa mescla que a gente pediu e o América agora é só crescer. É por bem ou por mal, né, Toledo? América é... Não, velho. É porque o que seria natural, né? E isso que tá acontecendo prova que eu estou certo. Que eu estava e estou certo. Os meninos tinham que ter voltado da Copa São Paulo e ter tido já um trabalho de promoção desses meninos. Eles ficaram pra escanteio. O Mancini não pôs em um jogo do Mineiro. O Mancini não pôs no começo do Brasileiro. E aí, na falta, na ausência, né, na má fase do Alê, ele foi obrigado a pôr. E os meninos atenderam. O Júlio entrou numa fria. Na lateral direita, o menino que é beck. Mas ele é tão bom que ele fez uma jogadaça e o América o segundo gol. Estou feliz, certo? Eu pedi aqui a saída do Mancini se ele não fizesse as mudanças que precisava. E essa pressão, gente, tem que fazer. É função nossa. É nós que acompanhamos o time. Igual o Gão tá pedindo pro Rafael dar um tempo. Ele sabe que é necessário. Então, o Mancini agora, tomara que ele vá no caminho certo. Que ele não estava.